Há uns quatro anos atrás eu pensei assim, não, Glenda, eu acho que você tem que fazer um movimento na sua carreira, se desligar um pouco do esporte, mas Zeca, eu não consigo, eu acho que eu tenho muita coisa pra fazer no esporte, eu amo o esporte, eu falo de esporte, eu pratico o esporte desde pequenininha, e eu acho que eu tenho um propósito na minha vida que é devolver pro esporte tudo aquilo que ele me proporcionou e ser essa porta-voz do esporte, sabe? Então eu continuo trabalhando com o esporte e vou continuar trabalhando com o esporte porque tem muita coisa boa pra fazer, a gente fala do esporte de alto nível, mas o esporte tem um lado social incrível, o esporte tem um lado político importante, o esporte tem um lado de formação de cidadão, de caráter, etc e tal, que eu acho que aliado à educação pode ajudar muito na criação, na formação e educação do cidadão, então isso tudo que eu aprendi com o esporte está na hora de eu devolver, eu acho que esse é o meu terceiro período no esporte, eu brinco, né? O meu primeiro período foi como atleta, é a terceira fase, é, meu primeiro período foi como atleta, foi super bacana, eu curti demais, aproveitei, fui campeã, ganhei tudo que eu queria, minha segunda fase foi com o jornalismo, né, que eu ainda tô nessa fase, estou nessa fase, mas eu tô começando uma terceira fase aí, que é com muito propósito de devolver pro esporte tudo aquilo que ele sempre me deu na vida. Uau!